Oi, oi, oi! A Mãidinha de volta aqui no Te Levo de Milhas. E hoje tá começando um quadro chamado Desafio Vai de Milhas. Eu vou convidar várias personalidades da internet e vou desafiar eles a escolherem um lugar super legal pra viajar usando as suas milhas. Primeiro, eu quero saber aqui quem já se inscreveu no canal, quem já deixou o like, compartilhou com os amigos, comentou, quem já assistiu outros vídeos aqui do canal. Então, faça isso depois que você terminar esse vídeo, tá? Porque eu prometo que o que não falta aqui são dicas incríveis sobre milhas. Agora eu vou mostrar pra vocês quem tá comigo, gente. E esse casal aqui? Maravilhoso, gente. Me love, Manu, maravilhosa. Muito feliz de estar aqui hoje com você. Matheus aqui, gente. Valeu, Amandinha. Pretendo aprender bastante hoje, viu? Então, para. Eu quero só ver, porque hoje é um vídeo polêmico. Nossa senhora, vai dar fight entre esse casal aqui hoje. Então, gente, esse aqui é o Me Love, o casal mais maravilhoso da internet. Eles viajam o mundo inteiro. Eles compartilham o estilo de vida deles. Vocês vão falar um pouquinho pra galera. Só que primeiro eu quero explicar o que vocês vieram fazer aqui nesse canal. Ai, meu Deus. Vou rolar. Esse casal lindo aqui veio participar do primeiro vídeo do desafio Vai de Milhas. E o desafio Vai de Milhas consiste no seguinte. Eu vou convidar pessoas internéticas, pessoas famosas desse mundo aí digital que viajam e que não viajam. Pessoas que têm o hábito de usar milhas e que não têm pra desafiar eles. Vou levar pra um lugar paradisíaco, ou pelo menos eu vou sugerir um lugar bem legal pra eles viajarem. E vamos entender se eles vão realmente conseguir cumprir o desafio e colocar a vida de milhas na rotina deles. Estou nervosa já, sério. Eu já estou preparado psicologicamente pra ser zoado aqui. Ih, teve gente que está se entregando aqui já. A carapuça já sei, a gente nem começou a falar, eles já estão na carapuça ali já. Bora? Bora. Então tá bom. Sobre milha a gente já fala bastante aqui nesse canal. Agora eu quero saber mesmo, é sobre o We Love. Manu, conta pra mim como é que tudo começou, como funciona a dinâmica de vocês, vocês viajam pra onde, como é que funciona tudo. Conta, conta. Cara, o We Love começou tem quase seis anos já, né? Foi um lugar que a gente achou pra reunir, como o nome já diz, um pouco de tudo que a gente ama, né? Que é o mundo audiovisual, esportes, viagens, a gente, né? Ah, gente, para! We Love! E a gente tinha uma lista de alguns lugares que eram os nossos sonhos. E a gente conseguiu esse ano riscar alguns deles da lista, começando pela Costa Rica, que a gente foi logo no início do ano em fevereiro, eu acho, né? Foi. E a gente fez de uma maneira bem legal, que a gente pegou um carro com uma barraca em cima e a gente foi viajando pelo país e parando nos pontos pra acampar. A gente não tinha um lugar fixo pra voltar, então era sempre indo sem olhar pra trás e dormindo em lugares da natureza. Nosso teto era o céu. Nenhum momento da viagem a gente teve um ambiente fechado, a não ser o carro, né? É. Era sempre, tipo, acordando, ficando o dia inteiro, o ar livre. Foi, ai, foi incrível. Nosso teto era o céu. Vocês não anotaram isso? Anota, vale uma tatuagem isso, gente. É demais. Foi demais, cara. E esse ano também a gente descobriu uma paixão, né? Pela primeira vez a gente fez snowboard. Só esse ano a gente foi três vezes pro Chile. É um esporte que você evolui muito rápido, então te dá muito, te instiga muito, né? Sim. E além do snow também tem lugares incríveis lá no Chile, né? Incríveis. Vocês falaram tanta coisa legal, tantos lugares incríveis que vocês viajaram. E eu tenho só uma pergunta. Quantas milhas vocês juntaram com todas essas viagens? Conta pra mandinha aqui. Por isso que eu falei que ia dar parte entre o casal aqui hoje. Esse é o momento que eu dou aquela afundada na cadeira, assim. Muito por causa da minha mãe também, que a minha mãe sempre, ela cuida muito dessa parte. Ela sempre fica, Manu, essas viagens todas você tá acumulando milha, vocês tão fazendo isso, ela é meio que, sabe, mais zona mesmo. Maravilhosa. Então eu já tinha um pouco do costume, apesar de já ter dado muitos moles, claro. Eu sou muito ruim com data, com horário, tipo, eu vou voar daqui a pouco pro Rio e eu não sei nem em que horas eu vou. A Manu, eu consulto ela ali. Olha isso. É assim, é assim. É, cara. Eu vou me meter, não queremos briga aqui nesse canal, entendeu? Não, mas em relação a isso é até tranquilo, porque no trabalho a gente se divide perfeito, sabe? Ele tem a parte dele, eu tenho a minha, dá tudo certo. Já nas milhas. Mas a questão das milhas, o Matheus não tinha nem cadastro, em nada. Nada. Matheus. E eu falo, Matheus, faz o seu cadastro. Me ajuda, Amanda, pelo amor de Deus. Ai, gente, tipo, vocês falaram com a pessoa certa, porque é o seguinte, o desafio de vocês, eu vou revelar aqui, ó, muito em breve. Mas como eu trabalho com fatos nesse canal aqui, eu trabalho com números, então eu quero saber. Manu, quantas milhas tem na sua poupancinha lá, mileira? Conta pra mim. Hoje eu acho que eu tô com 14 mil milhas acumuladas. E você, Matheus? Zero. Olha isso, eu não sei nem como que a gente conseguiu dar esse mole, foi algo que juntou aí a falta de conhecimento dos dois e... E aí quando você descobre que era tão simples, é quando a ficha cai, aí você fica, por que, meu Deus, que eu não fiz isso antes, né? Palmas pro Matheus, palmas pro Matheus, palmas. Falei que eu tava preparado psicologicamente pra ser zoado, mas o que me conforta é que eu aposto que tem gente aí que tá assistindo que também deve ter zero milhas, então tamo junto, hein? Ó, mas isso aqui vai mudar e eu quero que vocês acompanhem a gente e mudem com a gente também. Porque, olha só, eu já identifiquei o perfil de vocês dois. Temos o perfil preguicinha. Eles sabem como funciona mais ou menos assim, né? Sabe que é importante ter milha, viaja o mundo inteirinho e não juntou milha. Vergonha, hein, Matheus, que a gente tá passando aqui, viu? Vergonha, hein, Matheus, aqui, olha. Agora que eu já sei que vocês têm esse perfil preguicinha, eu vou dar aquele empurrãozinho, entendeu? Escolhi um lugar pra vocês irem. E eu sei que vocês amam. Então vem com a mandinha aqui que vai começar agora o show do mileiro. Então vamos começar, hein? Dica número um. Não sou o Rio, mas tenho dois irmãos. Dica número dois. Posso ser pequeno, mas tenho fuso horário próprio. Dica número três. Essa aqui é a última pra eu entender se vocês são espertos mesmo, ó. Tenho nome e sobrenome. Ai, mentira. Quem que vocês acham que eu tô falando aqui? Noronha. Eu adorei que esse desafio foi pra Noronha, porque pra mim, assim, é tudo perfeito lá. A natureza tá preservada do jeito que deveria ser. E eu tenho uma coisa assim com ilha. Pra mim, vibe de ilha é muito única. A gente morou um ano no Havaí e Noronha foi o lugar que quando a gente chegou, a gente falou, pela primeira vez eu tô sentindo aquilo que a gente sentia lá, sabe? Aquela energia que você fala, nossa, então fiquei feliz demais. Saber que a gente vai conseguir voltar pra lá usando as nossas milhas agora. Pra vocês conseguirem emitir uma passagem de ida pra Noronha, vai ser necessário que cada um de vocês junte 23 milhares. E aí? E aí? Vamos tentar, né? Tentar não, Matheus. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E pra provar que eu sou legal com vocês, eu vou dar o primeiro desafio. Que é um desafio para o Matheus. Opa. Pra você mesmo, Matheus. Vamos lá. Matheus, você sabia que você pode solicitar milhas de voos que você já voou e que você esqueceu de pedir no check-in? Sério? Sem mesmo ter feito nada no dia? Quase tudo nessa vida a gente tem uma solução, né? Você só precisa ficar atento ao tempo que você voou. Então assim, ó. Eu já vi que vocês fizeram várias viagens ao longo desse ano. Então só você olhar ali, ó. Tem alguma que rolou nos últimos seis meses? Então tem como você fazer isso. E uma dica extra que isso é bem legal. Inclusive pra você, Matheus. Que já vi que tem uma preguicinha aí. Se você vai viajar pra fora do Brasil ou dentro do Brasil também, sempre tira uma foto do seu bilhete de embarque. Porque se algum problema acontecer com o seu programa de fidelidade e a milha não entrar lá na hora, enfim. Você pode ter esse papelzinho que é um comprovante. Você entra no site, coloca lá e solicita as suas milhas. Olha isso. É só tirar uma foto, né? Eu nunca tinha pensado. Bom, mano. Como é que você vai te molhar? Cara de zau. Casal preguicinha. Aqui, ó. Qualquer dúvida durante a semana, me mandem ali uma mensagenzinha. Eu tô atenta, tô de olho. Ao longo da semana, eu vou mandar mais desafios pra vocês. Então se vocês estão pensando que começou só com esse desafio, Matheus, com essa molezinha. Esse é só o primeiro. Bora, Manu. Bora. Que a gente vai conseguir. Gostei de ver. Vamos honrar essa missão. Vocês vão ver. Vejo vocês em Noronha, galera. O desafio dele já foi dado. Agora o desafio é seu aí que tá me assistindo. Eu quero saber aqui, ó. Quem aí vai se inscrever nesse canal aqui? O desafio de você se inscrever agora, legal. O sininho das notificações. Manda pra um amigo, uma amiga. Sei lá. Periqui do papagaio. E manda pra todo mundo esse vídeo que quer mudar e quer começar a acumular milhas e viajar pra esse mundo ao todo. A gente se vê aí nos próximos vídeos. E, ó, tem mais dicas lá no Instagram do Te Levo de Milhas. Então vai lá, comenta que a gente tá sempre de olho e trazendo novidades pra vocês. Tchau, gente. Tchau, meus amores. Muito obrigada. Obrigada, Mandinha. Vamos que vamos. Vamos, ó. Quero só vir agora, hein. Vamos com tudo. Eu tô muito animada e com tantos dias pra Matheus poder me acompanhar nessa linha VIP do aeroporto. E foi assim que ele descobriu a importância das milhas. Quando um dia a gente tava com maior fome, né, no aeroporto. Falei, pô, vou entrar na salinha porque eu consegui passar de nível. Lá dentro tem todo o conforto nele. Ah, eu vou também. Chegou lá, não podia. Fui barrado. Aí eu falei, ué, a gente viaja igual. Por que eu tô barrado aqui? Aí fui descobrir que era isso, né, das milhas. Então, tô animada aí pra ganhar minhas milhas e poder entrar com ela na salinha VIP. Vamos com tudo garantir essas milhas e partir pra Noronha.